Aquela porta aberta Sentirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não respondeu É que eu prefiro te ver perder coisas Pra não te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Fui livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes da tua Tua história Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui livramento Fui eu te guardando Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Foi livramento Fui eu Te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque estava te ensinando É porque estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerás Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerás Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Amém